Você me faz, fica mais de louvor, eu quero sempre mais Você é um doce que eu mais gosto, meu café completo A comida é preferida, o prato é preferido Eu tô me vendo o melhor que não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite eu faço dieta Esse amor que me alimenta, minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha amiglia A comida é mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em sua vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Todo homem que sabe o que quer Se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa, a menina Mais um homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mais um homem que sabe o que quer